A venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e vincula a compra de um produto ou serviço à aquisição de outro. Uma empresa em São Paulo foi condenada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça por publicidade infantil indevida. Uma prateleira repleta de biscoitos com embalagens coloridas e personagens infantis chama a atenção de qualquer criança. Como elas são vulneráveis à publicidade, se tornam alvo fácil para as empresas. Elas são mais fáceis de serem convencidas. O Conselho Federal de Psicologia, o CFP, fala que devido a uma menor experiência de vida, ao menor conhecimento adquirido, a criança tem uma menor capacidade de fazer abstrações e de avaliar de forma crítica o conteúdo que é passado. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, a propaganda voltada para o público infantil é abusiva. Ela aproveita a deficiência de julgamento das crianças. A publicidade não pode estimular o consumo por crianças e a linguagem, imagem, som e outros artifícios não podem despertar a curiosidade e a atenção delas. Por não obedecer as regras, o Ministério Público do Estado de São Paulo processou uma empresa do ramo alimentício por publicidade infantil indevida. A campanha publicitária da empresa oferecia para o consumidor que comprasse cinco pacotes de biscoitos com mais cinco reais, relógios inspirados em personagens infantis. Para o Ministério Público do Estado de São Paulo, a propaganda é abusiva e enganosa. A defesa da empresa alegou que a campanha publicitária era direcionada aos pais, argumento que não foi aceito na Justiça. Condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a empresa recorreu ao STJ. Na segunda turma, o relator, ministro Humberto Martins, considerou que a campanha publicitária seria venda casada que se aproveita da ingenuidade das crianças. Para o ministro Herman Benjamin, esse caso vai servir de referência para as campanhas publicitárias da indústria alimentícia. Com os entendimentos, a segunda turma manteve a condenação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou a empresa por publicidade infantil indevida. Está violando a lei duas vezes. Você violou a lei ao dar publicidade a uma venda casada, ao tentar fazer essa venda casada. E uma segunda vez, quando você direciona ela para o público infantil. E nós temos normas que pedem e que determinam esse cuidado das empresas de publicidade, da empresa que vai fazer essa campanha, ter esse cuidado com a criança. Obrigado. 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 Obrigado.